salve pessoal sejam bem-vindos ao canal mais uma vez essas motos mano isso é louco onde você mora tem essas birosqueira dessas motos e aqueles caras que ligam o som alto também isso é louco como eu odeio tudo isso não tem como você ficar na quebrada e dizer que você gosta desses caras que põe som no carro velho aqueles tweets tudo é um imbecil de forma maior se tem alguém que coloca não vou retirar o comentário sinto muito tá bom que não tem como infernizar a vida dos outros não dá não põe na sua casa mete um som na casa deixa o bom assunto nem isso mano o assunto nem porque a gente se irrita o assunto é certa forma também o apoio que eu fui dar agora na praça brasil na zona leste fui lá na campanha do bolos certo não é nem uma campanha do bolos é que a gente fala campanha de todos nós né mano a gente que quer um pensamento diferente que quer um governo que a gente possa construir junto então todo mundo já sabe que eu apoio bolos aí erondina certo para prefeito são paulo e prefeita pai vice-prefeita e sabem que eu fui lá participar desses coletivos lá na na praça brasil queria comentar um pouquinho de como foi lá tá ligado rapa primeiro que é muito louco né você ver as banquinhas ali com o pessoal com os flys dele e tal e você olha você vê o cara é um pai de santo outro cara é índio tá ligado você vê uma representatividade do Brasil os coletivos feministas né mano os coletivos de mulheres também tudo junto porra eu fiquei mó feliz assim de ver é realmente a participação das pessoas e faz tempo que eu não eu não vinha tanta artista tanto grafiteiro tanta gente de dança de roda né mano tanta gente dá um banda do candomblé junto por foi muito legal mano isso deve dar um ataque uma orticária e quem que não gosta que é impressionante e claro né mano ali aquela praça para quem sabe tem uma base ali da polícia militar também e a polícia tava lá de olho o tempo todo né então não podia cantar não podia falar um verso da hora porque não pode mais ter esse tipo de entretenimento na campanha né mano entretenimento é só quando os cara é palhaço mesmo como os caras da extrema-direita tá ligado e aí nessa brincadeira todo Neto Duarte é a gente tava lá em festa né mano para a gente lutar por uma campanha que a gente acredita né faz tempo que precisava disso aí né a gente ter essa fé revigorada né mano e os coletivos ali falando né mano foi uma mina representar o funk foi muito legal o que ela falou foi o de função falar pelo seu rap ele até falou mano tô falando pelo meu rap não pelo movimento rap mas pelo meu foi bem legal a fala dele que inclusive ele falou se o funk é se chegar lá e o funk precisar ser representado que ele seja representado pelo funk se o rap seja representado pelo rap a literatura marginal pela e que não ponha intercessores não ponha aqueles caras que ficam no meio foi muito importante a fala do de função eu não gostei muito também tava coruja BC1 Maurício DTS tá ligado a gente teve vários outros mano do rap lá presente e teve várias mina também fora isso teve no telão as participações de vários caras importantes ali tá ligado o Renan o próprio Ed Rock do Racionais os caras se manifestou ali em prol tá ligado da candidatura do bolos a gente vê a campanha crescendo muito nesse momento então é legal dar esse feedback para vocês mas também o Neto Duarte chegou lá né mano que é um cara que trabalha também com o pessoal e ele tava com um pôster assim bem legal e falou mano isso aqui eu vou colar uns post e tal e eu falei mano deixa eu ver tava escrito lá artista de direito é tudo café com leite tá ligado vocês viram aí minha foto no Instagram colando esse post inclusive e eu falei manda aqui deixa eu ajudar colar também né mano agora mais louco é isso rapaz você vai no evento que é você não tô pedindo apoio de ninguém não tô militando por ninguém eu tô eu tô declarando meu voto e eu tô fazendo a minha luta como pessoa de São Paulo que quer um lugar melhor que é um lugar com menos problemas com menos desmonte da cultura desmonte da educação desmonte dos movimentos populares então eu tô como pessoa colocado nisso certo e aí tô lá colocando mano sempre vem assim é impressionante assim os caras que assistem o canal porra chegou um monte de gente lá os caras minam eu sou inscrito do canal eu fiquei maior feliz tá ligado mas eu acho muito louco também como sempre vem artistas que querem se colocar pela direita mano e isso é um bagulho que não cabe na minha cabeça viado de verdade não cabe mano eu começo a trocar ideia eu falo mano mas você usa o nome do do grafite irmão você é do bicho e você é de direita como mano não eu tenho meu pensamento é de direita e pá eu sou alinhado com o outro lado aí eu começo a ouvir eu não consigo entender mano mas claro né rapaz gente tem que ouvir tem que pá quando esses ataques são por exemplo que nem no instagram que teve essa semana aí os caras atacando instagram e aí o cara começa a ser chato né mano que eu vou falar para você bolsominio é chato cara de direita tem seu posicionamento direita papá beleza mas o cara cara que é de direita e que fica atravancando lá dos outros não tem como se deixar mano então eu deixei ali alguns momentos a gente rebateu as críticas tal pensamento do cara é um a gente tem outro beleza respeito para o irmão seu comentário tá aí tá ligado agora o cara começa a ficar entrando em toda a publicação que as pessoas estão lá elogiando comentando ou até criticando e o cara começa a chuzar as pessoas vai tomar o famoso bloque mesmo beleza eu nunca quis partir para isso fiz um cara um programa até a pouco falando que não ia bloquear e pá mas não tem como uma atenção para ficar chuzando os outros mano fica pegando nos comentários fica beirando ao racismo né que eu não sei como tem como beirar o racismo na verdade não tem né mano o cara é racista então o cara entra lá e fica cutucando os outros por umas partes que não tem a ver tá ligado rápido então é assim eu não sei por que incomoda tanto mano o instagram que comparado com os outros caras aí de extrema direita pequeno um canal desse aqui que a gente tá lutando no dia a dia e até a campanha do próprio bolos o bolos com 17 segundos de televisão os cara entraram para derrubar o 17 segundos do cara velho 17 segundos você vê a campanha política você vê tudo do covas ele no hospital a família a mãe pai irmão tio primo que morreu é a o covas lá o tempo todo né o antigo covas ele mostrando explorando a imagem do cara você vê tudo que pode beleza aí você vai somando a mesma coisa oprimir no trabalhador oprimir no caixa de supermercado é o homem é só opressor né mano que aquilo ali só o primo e humilde também nunca vi chegar no dono do do restaurante de zika aí bater de frente e meter o louco não vi ainda mas tudo bem só o primo trabalhador né e trabalhadora a gente tá vendo as imagens aí o tempo todo e aí os cara tem lá mano você fica vendo você não vai acabar não velho o tempo do cara aí entra a questão do bolos com a irondina 17 segundos de horário 17 segundos rapa ó conta aí nesse programa agora 17 segundos como quanto tempo que é nós já estamos falando aqui a seis minutos 50 mano tá ligado imagina 17 segundos tá ligado e aí os cara quer derrubar mano os cara entrou com o processo para derrubar os cara entraram com o processo para derrubar o twitter do karma tá ligado e ontem finalmente o cara derrubou instagram do karma o instagram não o whatsapp do cara tá ligado então é é impressionante como incomoda como incomoda e aí quando incomoda é por que mano por que que a gente incomoda quando eu falo aqui do assunto do ateu quando eu falo do assunto da da dos movimentos coletivos quando a gente pega aqui no pé dos artistas que tá de zoeira tá de brincadeira agora num momento tão importante desse né porque que incomoda incomoda porque cutuca a verdade irmão a verdade é um ponto de vista e esse ponto de vista às vezes incomoda a pessoa não tem como uma não tem como você me dizer que 17 segundos de programa o cara pode fazer o programa dele em paz tem que entrar a gente com processo para tirar o programa do cara do ar mas voltando à praça foi muito legal tirando esses contratempos que você tem que ficar falando né a cartina é mais o lula e eu disse o que eu eu falei irmão ser de esquerda ter um pensamento progressista não quer dizer que você é do lula que você é do pt que ser de ninguém não irmão quer dizer que você se importa com as pessoas que você tem um outro pensamento mais comunitário porque pelo menos pra mim quer dizer que você se importe com o próximo que você acha que o próximo tem que ter os seus direitos garantidos que a periferia tem que ter vez tá ligado que os coletivos têm que ter acesso a essa cultura que tá aí que tá tão engendrada só na elite tá ligado e a gente entrar para desconstruir o que tá construído errado porque se tem tanta desigualdade no governo tem tanta desigualdade na cidade de São Paulo né no estado de São Paulo inteiro tem tanta desigualdade a gente tem que agir de alguma forma para depois não ficar reclamando quatro anos porque cansa se ficar reclamando quatro anos não fazer nada e depois você faz aí o governo entrou você começa não papapá não mano vamos antes vamos tentar mudar a cena né foi dito lá hoje o candidato que a gente apoia tem 12 por cento tá ligado aí deixaram de me chamar de apoiador de candidato da Nico de candidato isso e aquilo então hoje a campanha tem 12 por cento se cada um de nós virar um voto é 24 por cento estamos no segundo turno vamos exuzar quem for o russomano eu disse lá ontem no vídeo inclusive na hora que eu gravei o vídeo da campanha do bônus o russomano é aquele som rms pmpo lembra o pmpo você ia comprar na casa baía ali aquele lugar um som quanto esse som aqui aí ele é 3.500 pmpo que não é a frequência certa do som ele era 50 rms na verdade era baixinho mas o cara falava 3.500 pmpo a mesma coisa russomano ele essa pressão é 3.500 pmpo pessoal mas na verdade o rms é outro tá ligado na verdade quem a gente pode escolher para a campanha é outro então eu quis fazer esse vídeo aqui para dizer um pouquinho como foi lá foi muito legal a gente se protegeu todo mundo de máscara com um álcool na mão as bancadas com os lanches tudo higienizado tá ligado pessoal quer falar no palco microfone higienizado também então a gente ficou longe um do outro claro que tem hora que o cara vinha aqui dá um aquele toque de você né tinha os mano que já vinha abraçar eu falei irmão não abraça não pelo amor de Deus tá ligado mas tem os caras que 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 estavam ali com aquele carinho presente umas minas também com aquele carinho presente e os coletivos estavam muito legais mano foi muito bom ver tanta gente rever tanta gente revi a mina do força ativa lá vi os caras da zona oeste que eu não vi há maior tempão viu os caras da banca de progresso que eu também não trombava falar de política que tá precisando também o bagulho tá fervendo de político velho todo mundo com o carro com o mesmo adesivo jorge costa em todos adesivos que o cara comprou todos os caras da cidade tá ligado não vai sair da prefeitura nunca desse jeito aí o bagulho é louco mas bom é isso rapaz é a gente lutar para tentar desconstruir a cena antes que seja construída de uma forma que a gente sabe bem que vem farinata né lanche para as crianças com farinha de não sei o que né mano essas comidas aí que os trabalhos ou até dentro das escolas e o serviço que esses caras prestam para as nossas pessoas para os trabalhadores em geral beleza é isso aí queria falar um pouquinho disso aí deixe seu comentário você tá apoiando alguém coloca aí também não tem problema pode ser quem for coloca aí vai ficar o comentário só não seja deselegante com as outras pessoas porque ninguém merece mano tempo é curto nosso tempo é urgente tá bom rapa ó se inscreve no canal deixa um like se você curtiu o vídeo e não se esqueça a gente tem uma campanha não apoia-se que você pode entrar aí e apoiar a gente dentro dessa campanha tá bom recebe uns textos inéditos acabei de postar lá o texto sobre o Herman Hesse o post fácil que eu fiz tá bom e sempre tô mandando os textos inéditos poesia e tal então dando um salve um salve por lá também é nós grande abraço